Nós vamos te adorar Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei, te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos seus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pela água da fonte Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face, Deus É tudo que eu preciso Eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei, eu sei Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei Não compreendo os teus caminhos Mas te darei Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pela água da fonte Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face, Pai É tudo que eu preciso Eu preciso Eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Deus Vai valer a pena Mesmo eu sei Eu sei que vai Vai Deus Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo, eu acredito Já valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena, já valeu Eu agradeço a Deus Já valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Não compreendo os teus caminhos